Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Um homem está vindo urgente te procurar hoje e você vai descobrir agora quem é. Além disso, haverá a letra inicial. E pra isso estamos aqui com a Cigana Zopchá! Arriba meu povo cigano, arriba meu povo da boa sorte! Se concentra, firma seu pensamento e escolha. A primeira leitura será com a Cigana do Ouro e a segunda leitura será com a Cigana do Leque. Para ambas as tiragens, teremos o nosso Oráculo da Letra. Então, se houver necessidade, dê pausa no vídeo, quer ouvir as duas canalizações, fique à vontade, faça a sua escolha. Nós vamos iniciar com quem se conectou à Cigana do Ouro. Eu vou deixar a Cigana do Leque aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura. E vem junto com a gente, ao final da segunda leitura, teremos a nossa oração de libertação. Aqueles que desejarem participar, bastam intencionar o nome aqui abaixo. Ou até mesmo querem manter a descrição, colocar apenas as iniciais, fique à vontade. Agora, um homem está vindo urgente de procurar hoje. Vamos descobrir tudo agora. A Cigana do Ouro vai te revelar. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste. E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Para você, meu amigo e minha amiga, eu vejo muita... Ai, tem alguém aqui que quer solucionar algo com você. É alguém que sim, de alguma forma, te magoou. Teve alguma atitude que ou você interpretou de uma forma errada, os fatos já haviam ali, não havia necessitado de ser dito, porque de uma certa forma não era algo escondido e você se deu conta ao curso do processo. Isso, entende? Eu vejo que não é questão de traição. É muito mais uma questão de ter entendido de uma forma que, na verdade, era uma projeção da sua parte ou uma projeção da parte dessa pessoa. E aí vem essa procura, não para querer chegar e falar Nossa, olha, eu pensei isso. Não, não tem o que ser dito. Entende? Mas esclarecido no sentido do esclarecimento do ponto de vista desse homem ou da sua parte. É algo que cai a ficha. Entende? É algo que traz à luz das ideias. A gente pode lidar com os fatos. Eu não vejo a traição em si. Em si, uma má interpretação ou até mesmo não querer enxergar algo naquele momento. É como se, ah, eu quero enxergar pela minha ótica. Eu quero enxergar pela minha esperança. Pelo meu raio de esperança. E às vezes pequenas ilusões são construídas dessa forma. E isso pode ser por parte desse homem ou por sua parte. Mas o mais importante aqui é que a verdade traz a solução. E a verdade vem antes mesmo de haver qualquer conflito. E isso é muito importante. Eu vejo muito aqui um esclarecimento até mesmo com relação a essa situação onde cria um elo de amizade, de confiança. É como se você tivesse entrado numa situação ou essa pessoa entrou numa situação esperando algo totalmente diferente, né? E ao ver de perto, ao perceber de perto, viu que ela totalmente era pro outro caminho e que esse outro caminho é muito benéfico. Vale muito a pena, vale muito mais ter a amizade do que talvez se enroscar numa história que pode vir levar a um triângulo ou até mesmo a uma divergência de ideias com mais pessoas envolvidas, tá? É algo que fortalece muito mais o elo de amizade e de confiança de vocês. No momento, eu vejo que esse homem ou você está muito em alerta. É aquela onde eu estou pisando, vai tateando, entende? Vai vendo até onde pode ir. Tem um pouco ainda das ilusões. Da questão até meio platônica de querer viver algo, mas que ainda não há os fatos. Mas está tudo ali no campo das ideias. Você vê ali até a situação e pensa, mas será? Entende? Aquele será que em alguns casos é bom. Mas nesse caso aqui, o será vai levar a uma desilusão. Mas não que a pessoa tenha te conduzido a essa desilusão ou que você tenha conduzido a pessoa à desilusão. O fato já estava ali. Já existia. Não é aquela situação de chegar e falar, ah, você acabou de conhecer a pessoa, você já começa a falar, olha, eu estou vestindo uma calcinha vermelha. Você não chega expondo certos dados, certos fatos. Simplesmente é. Está ali. O fato está ali. Se vai ser exposto ou não. Se há necessidade de ser exposto. E se há o querer ser exposto. Entende? A sutileza aqui. Mas tem muita energia positiva. É uma pessoa, esse homem tem muito a agregar. Tem uma virtude aqui muito grande. E você se surpreendendo com resultados. E eu vejo até uma viagem aqui. Um deslocamento, mas com um grupo de pessoas. Então, tira um pouco aí das presunções. Ou até mesmo essa pessoa vai tirar um pouco das presunções. Para exatamente poder fluir algo. E que vai ser muito benéfico para ambos. Então, é tirar aquela máscara. É tirar aquela armadura. E enxergar e lidar com as coisas como são. E vocês vão se surpreender verdadeiramente ao enxergar o outro. E até mais lá na frente, vocês vão entender que, nossa, realmente. Se eu tivesse dado alimento àquela ilusão. Nossa, ia ser mais do mesmo. Que bom que a gente deixou as coisas acontecerem como são. Tem uma carga de evolução e de amadurecimento muito grande. Mas muito pessoal para cada um. Da forma de absorver a situação. Você vai afirmar aqui nos comentários. Afirme, entrega para o universo. A palavra tem poder. Essas nossas afirmações positivas. Nos conduzem à concretização, à realização. Coloca aqui nos comentários. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. O mantra. Carrega sempre com você. Coloca sempre com você. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Porque tem alegria e tem glória nessa tiragem. E tem um esclarecimento. Não é nem a questão da solução. É muito mais o esclarecer para enxergar como é. E lidar com as peças que você tem em mão. E duas pessoas que são extremamente agradáveis. Que vão gostar da convivência um do outro. Vão ter o que partilhar. A troca é muito boa. Onde cada um sabendo onde está pisando. Vai haver o respeito dos limites. E são as convivências naturais, interpessoais, diárias. Então escreve aqui. Eu sou capaz de aprender e me adaptar da melhor maneira possível. Não ser cabeça dura. Não ser da forma como a gente quer. A gente pode alcançar a forma que a gente quer. Mas a gente também tem que saber ser fluido. Saber se mudar, moldar. Saber se adaptar. Escreve aqui nos comentários. Afirma, entrega para o universo. Eu sou capaz de aprender e me adaptar da melhor maneira possível. E que o melhor também seja para o todo, para o coletivo. Que todos tenham benefício e a colheita próspera. Vamos ver a letra inicial desse homem? Vamos ver para vocês. Lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Vem com a gente. Se concentra. Firma seu pensamento. Fala muito aqui sobre colocar as coisas nas gavetas certas. Entende? E por fim, A. Aí estão. Lembrando que se essas letras te fazem te lembrar de outra situação que te remete, escuta a tua intuição. Ela fala com você a todo instante. Tá bom? Essa é a mensagem especial para vocês. Agora a gente vai com quem se conectou à Cigana do Leque. Agradeço o seu like, a sua inscrição. Lembrando que ao final da segunda leitura teremos a nossa oração de libertação. Aqueles que deixarem o nome ou as iniciais aqui abaixo, tá bom? Vão participar dessas intenções junto conosco, onde essa oração traz uma forte superação para as crises existenciais, para vencer o inimigo. Vem com a gente. É uma oração muito forte e transformadora. Mas agora a Cigana do Leque vai te trazer, porque um homem está vindo urgente te procurar hoje. E você vai descobrir tudo agora. Com letra inicial, especial para você. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos ver o que esse homem está vindo urgente te procurar hoje? Eita! Tem muita gente aqui da primeira tiragem buscando um pouquinho mais de aprofundamento, né? Ou já escolheu direto aqui e já caiu aqui também. E olha... Aqui eu já vejo um homem que errou realmente com você. A gente já entra encabeçando um erro. Entra com a abertura de um erro, de um equívoco. Tá? De uma energia de intriga semeada, fofoca. Energia de inveja. Que de alguma forma, até mesmo você se surpreendeu com a atitude desse homem. Você não esperava que essa pessoa fosse ser manipulada dessa forma? Que essa pessoa se deixasse permitir enxergar por essa ótica essa situação? Você mesma ficou bem decepcionada. Mas eu vejo que esse homem vem te procurando, mandando mensagem. Vem comendo pelas beiradas. Não vem direto não, de cara não. Porque sabe também. Sabe? Tá? Sabe também. Mas aqui, meu amigo e minha amiga, eu vejo uma vontade sincera de querer solucionar a situação. Vai até enviar presente. Vai fazer o possível e o impossível que tiver ao alcance desse homem para te provar. Que reconhece o erro. Vai querer te agradar. Não tenha dúvida disso. Agora eu vejo você tendo absorvido uma carga de ansiedade e de estresse muito grande por causa da ação desse homem. E eu vejo você realmente magoada, chateada. E você não tem que dar o braço a torcer fácil realmente não. Tá? Mas é como também se no seu íntimo você esperasse uma atitude dele. Tem isso também, aquela... Ai, eu não quero ver nem pintado de ouro. Mas lá no fundo, aquele ego que fica... Nossa, mas não vai nem me procurar. Não vai nem pedir desculpa. Pois é, vai. Vai. E já está predestinado. E isso vai te dar um alívio até mesmo para você enxergar assim o olhar da ansiedade, da espera, né? Da angústia. E, meu amigo e minha amiga, não vai se entregando assim, ó. Tem restituição, mas não vai facilitando. Demonstra o teu valor também, a tua atitude. Eu vejo que com esse contato você vai se abrir para um encontro com ele. Eu vejo você facilitando um pouco mais aqui as coisas. Porém, todavia, contudo, se valoriza. Tá bom? Não permita e não tolere que os outros ajam com você de uma forma que eles acreditem que essa é a forma de lidar com você. Não. Deixe bem claro. E se a pessoa já errou duas, três vezes, você tem que começar a avaliar também até onde você está tolerando e como você está ensinando o outro a te amar. Você vai escrever aqui no comentário, porque isso é muito importante. A palavra tem poder. Você vai colocar. Tudo o que acontece hoje é favorável para o meu processo de crescimento. Tudo o que acontece hoje é favorável para o meu processo de crescimento. Escreve aqui nos comentários. Afirme. Entrega para o universo. Porque você já está. Você já está profetizando que sim. Vai acontecer. E isso que vai acontecer hoje é favorável para o seu processo de crescimento. Tudo o que acontece hoje é favorável para o meu processo de crescimento. Porque eu vejo aqui algo construído. Algo que a pessoa vai entrar em contato. Eu vejo uma tentativa de contato que vai dar com a busburro na água. Uma segunda tentativa até que a terceira ele busca uma atitude material de tentar mandar um agrado. Tentar mandar algo que amoleça seu coração até que você vai ceder. Ao ceder vocês vão ceder o contato. E aí com o contato vocês vão marcar o encontro. Eu vejo essa construção aqui. Então saiba viver o processo e saiba entender também o que é para ser aprendizado ao curso dessa situação. E que esse processo te traga o crescimento e o entendimento. E até onde você tolere e permite que o outro vá com você. Isso também é muito importante. Tá bom? Não coloque um outro no pedestal onde o outro é total responsável pela tua felicidade. Não. A tua felicidade quem é responsável é você. Quando a gente se ama a gente ensina o outro a nos amar também. Tá? A gente vai tirar a letra inicial desse homem aqui que vai vir te procurar sim. Vamos lá. Se concentra. Firma seu pensamento. Lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Ou até mesmo se essas iniciais te remeterem a alguma situação. Escuta a sua intuição. Tá bom? Aqui para vocês. Esse homem que está vindo urgente. Temos a letra N. I. É essencialmente traição. Não. Às vezes a pessoa teve uma atitude que você não gostou. Falou A e fez B. Te deixou esperando em algo. Não necessariamente a cobra traz uma traição. Mas é algo que te deixou em angústia. Que te deixou ali numa espera. Tentou agir de uma forma como se fosse espertão. E é isso que você tem que analisar. Tá bom? Colocar na sua realidade por estarmos numa tiragem coletiva. Temos um D. E temos o W. Tá bom? Essas são as letras e mensagens especiais para vocês. Que de alguma forma chegaram em nosso canal. Muito obrigada. Deixe seu like. A sua inscrição. Todos os dias tem vídeo inédito. Produzido com muito amor, carinho e respeito. A todos vocês aqui na nossa família. Clarividência Online. Agora nós vamos à nossa oração de libertação. Aqueles que desejam participar. Que intencionaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos nesse momento. Vocês todos são especiais. E saibam que esse trabalho sempre é produzido com muito respeito. Vamos juntos? Senhor, maravilhoso, grande é o Teu poder. Venho à Tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitido que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor. Nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em Tuas mãos. Tira-as de perto de mim. Que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão. E nem Suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão. E nem Suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos. Para que eu possa exaltar o Teu nome, Tua justiça e o Teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também vim pedir a Ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo. Tenho dúvidas. Não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência. E cada dia que passa, me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem e morrerem. E diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam, te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Daí-me forças. Desperta em mim a esperança. Livra-me. Salva-me. Brilhe sobre mim teu amor. E derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Daí-me razões para levantar a cada manhã. E descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas. Ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças. E esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra. Pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas. E estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata. E para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta. E dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual, porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação, tanto pelo próximo como por toda a humanidade. nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder, a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. por toda a obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima, aqui no nosso universo, do Clarividência Online. Tchau!